A CIDADE NO BRASIL A versão hatch do Monza ganhava aceitação do consumidor, mas os hatchbacks estavam perdendo apelo no Brasil, o que justificava a nacionalização dos elegantes Asconas sedãs, de duas e quatro portas. O primeiro a chegar foi o quatro portas, em maio de 1983. Para a maioria, a carroceria mais desejada ainda era o sedã com duas portas, que no ano seguinte do lançamento já respondia por 78% das vendas do Monza. Apesar do preconceito de muitos brasileiros, a conveniência das portas traseiras, o Monza havia ficado muito bem com a novidade. Com o mesmo entre-eixos de 2,57 metros, o comprimento passava de 4,26 para 4,36 metros. A traseira que mantinha as lanternas do hatch era harmoniosa, e as portas dianteiras perdiam os quebraventos. A capacidade do porta-malas crescia para 510 litros em relação ao hatch. Outra novidade, também oferecida no hatch, era a caixa de cinco marchas. O Zara Quinta baixava em 22% as rotações no motor, trazendo economia e menor ruído em rodovias. Para a maioria, a carroceria mais desejada era mesmo o sedã com duas portas e com quebraventos, lançado em setembro de 83. Essa opção não demorou a assumir a liderança dentro da gama. Em apenas um ano e meio de produção, a Chevrolet já oferecia uma família com três versões de carroceria e duas de motores. Havia opções convenientes como ar-condicionado, controle elétrico de vidros e travas, antena elétrica, direção assistida, embora sem assistência regressiva, o que deixava leve demais em velocidade. O carro mundial da GM conquistava o Brasil e preparava para surpreender os analistas de mercado com o feito inédito da indústria automobilística nacional. Foi a partir de 1984 que o Monza se consagrou. Nesse ano e nos dois seguintes, ele foi o carro mais vendido do país. Desbancando o Chevete, campeão de 83 e o líder de décadas, o Fusca. Nunca se vira por aqui um carro médio, longe de ser popular conquistar o título e por três anos consecutivos. O estilo do Monza, classe com esportividade. Assim é o futuro. Você tem que ficar frente a frente com ele. O melhor ano de vendas do Monza foi em 1986, quando quase 82 mil unidades ganharam as ruas e 11 mil foram exportadas. Contribuiu para o sucesso do Monza, certamente, a chegada do motor 1.8 a álcool em março de 1984, já que o combustível vegetal era quase absoluto na época. Naquele ano, as versões 1.8 representavam 90% das vendas do modelo, com 96 cavalos e 15,1 kgfm de torque. Matéria da revista Motor 3 da época dizia, Um dos carros mais esperados do Brasil chega finalmente ao mercado. De 0 a 100 km por hora, trouxe uma média de 10,98 segundos. Nas retomadas, 1.8 realmente brilha, com marcas superiores às de qualquer veículo nacional. Um Monza sedã de duas portas, com motor 1.8 e itens de conforto típicos de carros de luxo, era o objetivo da classe média brasileira na metade da década de 80. O quatro portas ganhava a preferência de muitos executivos, preocupando concorrentes mais antigos como o Ford Galway e os que surgiam, o Volkswagen Santana em abril de 1984. Como tudo que vende bem se desgasta, a GM resolveu aplicar a seu carro-chefe as modificações já efetuadas no Ascona alemão, e escolheu uma meia-estação, maio de 1985, para o processo que levou à crítica de muitos compradores que, investindo num carro nos primeiros meses do ano, esperavam permanecer atuais por no mínimo seis meses. Por fora, o Monza 85,5 ou 85 fase 2 ganhava numerosas tomadas de ar, e um friso inferior no defletor sob o para-choque dianteiro, novos retrovisores de grade e lanternas traseiras com as luzes de direção em tom âmbar. Na versão SLE, quando não dotada de rodas de alumínio, vinham com calotas integrais de desenho limpo. No interior é que estávam os grandes aprimoramentos, a começar pelo guardado painel com contagiros, voltímetro e indicador de consumo do tipo vacômetro, apenas no SLE. Havia um novo volante de quatro raios, e os bancos ganhavam encostos de cabeça separados e melhor revestidos. Música Música Atenção, proprietários de todos os veículos, Atenção, proprietários de todos os veículos, temos o prazer de anunciar que encontra-se em nosso estacionamento, o Monza 88. Obrigado. Música Desenvolvido a partir do motor 1.8, com maiores diâmetros de curso de pistão, o Monza 2.0, como aparecia no logotipo da tampa traseira, tinha funcionamento suave e torque expressivo, 17,3 kg de forçamento com álcool, um aumento de 17%. As relações de marcha mais longas, permitiam viajar com baixas rotações, e ruído moderado, mesmo em velocidades praticadas na época em rodovias, bem superiores ao limite nacional de 80 km vigente. O motor trabalha mais tranquilo e macio. No tráfico urbano, o carro desempenha seu papel com muito menos esforço aparente. As retomadas de velocidade são mais prontas e macias, observava a matéria da revista Motor 3 da época. A versão top de linha Classic, com caixa automática, também agratou a revista, apesar do desempenho inferior, 0 a 100 em 11,5 segundos, e máxima de 168 km horários. O motor 2.0 realmente é muito bom, e agradável de uso, dizia a matéria. A transmissão funciona de maneira ultra macia, quase imperceptível, mas, entre 110 e 140 km por hora, os níveis de ruído e vibração não são muito compatíveis com um carro de tanto luxo e preço tão alto. Uma 4 Armacha Overdrive seria o ideal. Conclui assim a matéria da revista Motor 3. O motor maior teve grande aceitação, e o 87 já respondia por 63% das vendas do Monza. Entretanto, quem ficasse com 1.8, mantido apenas no básico no OSLE, também teria boas notícias. Evolução do 2.0 com bielas mais longas, pistões mais leves e carburador de corpo duplo, eram aplicadas a ele. Depois de se revitalizar por dentro e na mecânica, o Monza recebia na linha 88 novos retoques visuais e itens de conforto. Defletor plástico na cor da carroceria sob o para-choque dianteiro, grade redesenhada, faróis com pouco maiores, gorduras laterais mais largas, tomada toda a parte inferior no Classic, um exagero, e lanternas traseiras com frisos pretos. O interior trazia novo volante, com uma primazia no segmento. Ajuste em 5 posições de altura, atendendo aos que não enxergavam o topo do painel ou se incomodavam com a posição mais vertical. Havia temporizadores para o controle elétrico dos vidros, a luz interna e os faróis, de modo a mantê-los acesos após desligar a ignição quando desejado, iluminando o caminho ao chegar. A versão básica chamava-se agora SL, e a Classic recebia o sufixo SE. Com o lançamento do Santana de 2 litros, a revista 4 rodas comparou sua versão GLS ao Monza Classic SE. Embora conserve uma pequena vantagem em velocidade e máxima aceleração, o Monza perde claramente nas retomadas. Já o Santana gastou sempre mais combustível. Em estabilidade, os dois são muito equilibrados, só que a direção mole demais do Monza pode dar falsa ideia de que ele seja menos estável. As vendas de 89, com 75.749 unidades, ficavam atrás apenas de 1986, no histórico do modelo. Na linha 90, o Monza recebia computador de borda opcional, introduzindo meses antes pelo cadete, ocupando espaço ao lado do sistema de áudio antes usado pelo relógio digital. A Volkswagen começava a aposentar o carburador no salão do automóvel de 1988, com o esportivo Gol GTI, vencendo a corrida da indústria nacional pelo primeiro carro com injeção eletrônica do país. A GM ficou atrás, mas não muito. Um ano depois, era apresentada a série especial o 500EF, do Monza Classic SE, em alusão à vitória de Emerson Fittipaldi nas 500 milhas de Indianápolis, nos Estados Unidos. A versão chegava no mercado no início de 90, junto com o Santana Executivo, seu concorrente direto da Volkswagen. Ambos usavam a mesma injeção de combustível, o sistema multiponto analógico, aliás, Getronic da Bosch. Contudo, o Monza não tinha ignição mapeada EZK, do GTI e do Santana, que limitava a taxa de compressão e reduzia o ganho de potência e torque. O motor 2.0, a gasolina passava de 116 cavalos e 17,8 quilogramas de forçamento, o bastante para acelerar de 0 a 100 quilômetros em menos de 11 segundos. Derivado do Classic SE, o 500EF era sofisticado por dentro, com bancos revestidos em couro, vidros mais escuros e o primeiro rádio toca-fitas removível oferecido de fábrica. Para retilar o era preciso deslocar a alavanca do limpador do para-brisa. Que ninguém espere um desempenho excepcional do novo Monza. Avisava quatro rodas em seu primeiro contato. A intenção foi proporcionar comportamento mais regular e silencioso. O 500EF tem apenas 6 cavalos a mais que a versão a álcool sem injeção. Que quase não aparece pelo elevado peso do carro. A GM quer associar o EF, não a Emerson Corredor, mas sim a um Emerson vitorioso na vida. Concluía a edição da revista. Se a tecnologia avançava, o desenho básico do carro J brasileiro apresentava claro desgaste. Já havia dois anos que a Opel substituíra o Vascona pelo mais moderno, espaçoso e aerodinâmico Vectra. Enquanto o novo modelo não ganhava produção brasileira, a GM local tratou de atualizar seu bem-sucedido carro médio com uma ampla reestilização na frente e na traseira para 1991. Mas isso já vai ficar para outro vídeo. O nosso vídeo atual se resume à primeira geração do sedã da GM, campeão de vendas, o Chevrolet Monza.